Fala meus mans, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou o Iron Rapaziada, sejam bem-vindos para mais um vídeo de Spectating Randoms, ou seja, assistindo a aleatórios aqui, e aí, como é que vocês estão? Venha para o maior campeonato de Warzone do Brasil. E aí soldado, já formou o seu time? Prêmios em dinheiro, classificação em tempo real. Não deixe para a última hora, últimas vagas. Acesse coderank.net e inscreva seu time. Ei, você! Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Espero que tudo bem, rapaziada. Vamos de volta para Verdansky, para mais uma vez desse quadro incrível, onde a gente vai olhar o que os caras fazem. Dessa vez, não é solo, dessa vez é duo. E eu já vou logo falando para vocês, mano. Duo, provavelmente, tem caras muito mais tryhards do que na solo. Sério. Eu não sei porquê. Eu acho que duo são os mais tryhards de todos. Trio e squad, você ainda consegue pegar uns lobbies mais fáceis. Mas duo, eu acho que deve ser o modo que eu mais sofro. Se camuflar. Olha, rapaziada, como é que perde um gulag, ó. Ficou louco? Ficou louco? Olha, a rasteirinha com cancelada. Estou dizendo para vocês, os caras são tryhards, velho. Mas beleza, vamos lá ver o que a gente consegue desses caras aí. É duos, lembrando, né? Não estamos assistindo solo, estamos espectando duos. E vamos ver. Espera aí, o duo do cara está no hospital. É, rapaziada, para vocês que não sabem, eu vou dar uma baixadinha aqui no volume do jogo. Só um pouco, tá? Para vocês que não sabem, está rolando um evento de zumbis no hospital, tá? Então, se vocês forem lá, vai nascer um monte de zumbizinho assim, ó. Agora, eu acho muito perigoso, mano, vocês trocarem assim nos zumbis, matando... É, vocês ficarem matando zumbis lá, porque os caras brotam e matam vocês, tá ligado? É mais um evento assim, para ser uma brincadeira, ó. Tá, os zumbis estão se espalhando. Eu acredito que até o Arcade Play e o Hayashi já devam ter feito vídeos sobre todas as questões de... Ó, já foi rasgado ali por um arroz, deu um pulo para o lado, deu um pulo para o outro. Não tancou, morreu por Rabon Judeo, né? E o outro é o Pablo Escobar, mano. Essa galera é meio latinazinha, viu? Então, rapazes, o que acontece? Eu acho que o Arcade Player e o Hayashi já devem ter feito vídeos sobre o novo mapa, né? Sobre todas as novas atualizações, né? De mid e meio de temporada. Um balanceamento absurdo para o Cold War, mas... Vamos falar a true, mano. Ninguém liga para o Cold War, velho. Ninguém liga, mano. Tipo, poucas são as pessoas que realmente ligam para o Cold War em si. Porque a parada é Warzone, mano. Caraca, vamos lá. Vamos analisar aqui. O maluco está de shield ali atrás. Espera aí, tem duas duplas aí, eu acho. Du é bem tryhard, rapaziada. Du é bem tryhard. O colega dele caiu aí. Pegou o cara no refrague, conseguiu finalizar. Agora a dúvida é se vai ter outro cara aí, rapaziada. Du é muito uma questão de refrague, né? Eu já falei várias vezes quando eu jogo du. Você precisa que o seu duo vá lá. Por exemplo, num trio ou num squad, você normalmente, para ter sucesso, você pode ter um entry, que é o cara que vai na frente. Normalmente é o cara que tem o melhor tempo de resposta, né? Para ele conseguir pegar a informação e ainda assim evitar morrer. Porque o entry, normalmente, ele vai morrer, tá ligado? Mesmo que ele leve um. Um bom entry, normalmente, é o cara que vai na frente. Ele consegue entrar, ruxar num prédio e ele vai e, pelo menos, um ele leva, mas, normalmente, ele morre para o segundo, né? Ó, tem cara em cima deles. Não falei que era duas duplas? Já no caso da dupla, não tem como você ter um suporte e um entry, né? Até dá para fazer um suporte e um entry, mas o suporte, ele tem que estar muito close do amigo dele. Para que, assim que o primeiro cara morrer, ele entra já no prefire ali e mata os caras. E aí ele leva o segundo ali no refrague e resta o primeiro amigo dele. Para isso, os caras têm que estar muito entrosados. No duo é muito complicado porque os caras sempre são muito entrosados. As calças são mais assertivas. O que dificulta para os caras, tipo assim, o que dificulta para um cara sozinho lidar com os dois, tá? Às vezes, num squad... Eita, morreu. Não morreu? No way, velho. Pediu, mano. Não, o cara não matou o cara subindo do elevador aí e mereceu muito morrer, velho. Muito. E estava sozinho, ó. Então, a gente está expectando um cara que tem 6 kills. Esse cara aí, esse Rabon judio aí, ele já tem 6 kills. Ele não parece ser um jogador ruim, não, mano. Parece ser um jogador bem legítimo e muito bom, né? Então, eles estão aí no topo do hospital. É uma excelente posição. Ninguém consegue subir aí no topo do hospital. Vocês sabem disso, a não ser por aquelas cordinhas. Mas, enfim, é muito fácil de você marcar. Vamos pegar a caixa deles. Pegou Famais e SPR. Uma boa dupla, né? Assim como vocês sabem que a Famais com a Kar98 combina muito bem. Na realidade, a Famais combina muito com qualquer coisa, né? Porque se você for, tipo, ultra rushar, você pode usar uma Famais e uma 12 ou uma Kimbo. Se você for jogar com meio rush, meio suporte, você pega um sniper e uma Famais. Ela serve para tudo, mano. Arma extremamente versátil atualmente no nosso querido COD Warzone. E aí, ó, você vai ver que ele vai ficar marcando ali de cima. Uma das coisas ruins de você ficar marcando aí onde ele está é porque o parapeito dessa... A maioria dos parapeitos no Warzone, eles são muito altos. Então, você tem que subir aonde ele está aí e ficar de corpo todo em cima para que, tipo, você consiga ver os caras mais embaixo de você ali. O que é um problema porque você fica com o corpo todo exposto. Você acaba não ficando em Head Glitch. E fica muito fácil do cara te atirar e te derrubar ali porque ele pega o seu corpo inteiro de alvo, né? Então, voltando ao que eu estava falando antes para vocês na questão de teammates, né? Eu já venho analisando há um tempo que no Warzone, para você ter sucesso, quanto mais competitivo vai ficar o Warzone, você vai precisar de uma certa organização no seu squad, trio, duo. Como assim, Iron? Você pode ter um time com quatro ruchadores que jogam extremamente bem, mas o ideal mesmo é que você tenha ali pelo menos um ou dois suportes no time e dois entres, né? Ou então um flanco, um entre e um suporte no trio. Como assim, Iron? O entre é o cara, como eu já expliquei antes, o entre é o cara que ele vai entrar, né? Com tudo ali, ele vai ruchar. Por que isso é importante? Porque normalmente é o entre que pega informação. É o entre que chama a atenção para ele, que pega informação. Então, normalmente, o entre tem que ser um cara extremamente rápido, né? Muito ensaboado, um ruchador nato. E mesmo assim, ele tem que conseguir sobreviver tempo suficiente para ele pegar informação para os colegas dele. O suporte, normalmente, é o cara que vai ficar lá atrás, mirando as costas do entre. Por quê? Porque se o cara for entrar de uma vez na casa, ele não vai ter visão, às vezes, lateral, às vezes, da janela. E aí, o suporte, ele fala assim, ó, tem um cara em cima de ti. Tem um cara que botou a cara ali. Eu estou mirando, pode passar que eu estou mirando, entendeu? Dá um fogo de supressão. O que seria um fogo de supressão? Você ficar atirando, 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 para o cara tirar a cara e não ver que o colega está passando para entrar ali na casa. Entendeu? Então, tipo, o suporte é extremamente positivo, extremamente necessário. Normalmente, ele pega o que pega menos kills ali, mas ele ajuda muito em termos de visão no jogo, né? E a gente tem o flanco. O que é o flanco, Iron? Vai o entry entrando, por exemplo, correndo ali pela frente da casa. E você tem o flanco, que é o cara que vem no refrag, porém ele vem pelos lados. Normalmente, ele vai depois do entry ali e ele pega as informações que o entry passou para ele poder ir lá e finalizar os caras. Se você tiver um time muito bem organizado com essas caos que eu falei, é muito, muito mais fácil você vencer partidas no Warzone, né? E no duo, a gente só tem dois players. Ó, já, como eu falei para vocês, essa posição é ruim. O cara é facilmente rasgado aí, né? Por estar em cima do parapeito o tempo todo. Mas essa posição deles está muito boa, mano. Inclusive, se eu for olhar o minimapo aqui, ó, eu vou ver que eles ainda estão dentro da safe. O ideal seria que eles tivessem pelo menos um reconfeito, mano. Eles iam saber exatamente onde é que vai fechar praticamente para o mapa inteiro e saber a poly, né? Mas nesse caso aí, ó, é muito, cara. Essa posição dele é tão ruim, porque qualquer bom sniper derruba ele daí. Ele desceu, vai pegar a coroinha aí embaixo. Derrubou, derrubou a coroinha, beleza. É, um foi ali já, beleza. Aron. É, já foi um ali, tranquilo. Então, rapaziada, ele joga com 31 de ping, né? Que eu acho que realmente é um servidor mais ali para o Chile, sei lá. Servidor mais assim, porque eu estava com 60 de ping, eu acho. Tem dois caras ali, foram pegar as caixas, ele errou os tiros. Cara, eu não sei se essa classe dele de SPR é das melhores, não. Tá ligado? Aparentemente é rápida. Mas assim, eu sou um cara muito mais de CAR 98. Eu acho a CAR muito mais maneira, né? Mas assim, eu sei que tem gente que ama a SPR até hoje, só que não compara com a época de ouro da SPR, né, guys? Não compara, mano. Quando lançou a Season 6, que veio a SPR, que ela estava bugada. Hum, era uma delícia, velho, jogar com aquela arma. Delícia. Enfim, guys, o que é que acontece? A gente tem aí, como eu falei, né? Doos. E no duo, é complicado, porque às vezes é mais complicado para um cara sozinho lidar com duo, jogando doos, né? Do que um cara sozinho lidar, por exemplo, squad ou trios. Porque a comunicação em squad, ela é muito mais fragilizada por ter quatro caras falando. E normalmente os times não são organizados o suficiente para eles decidirem que uma pessoa vai passar as causas, né? Tá sendo mirado. Nossa, mano. Tem que tomar cuidado aí. Tem quatro, tem dois caras ali no L. Quatro não, né? Não tá squad, Edu. Tem dois caras ali no L. Estavam passando por cima da caixa lá. Ele estando aberto da caixa. Esse é o tipo de coisa que se eu sou esse cara que deu o pique nele aí, né? Que atirou nele aí. Eu ia ficar muito chateado, velho. Porque essa foi uma daquelas situações onde o cara pulou, mirou e acertou exatamente aonde o cara tava. Ele só precisou segurar o spray e deletou o cara. Não teve nem como o cara reagir. É a famosa... Eu costumo chamar isso no code de jogada perfeita. Porque não tem como o cara reagir. A única maneira, por exemplo, desse cara da esquina ter matado o Rabon Giudio, né? Seria se ele tivesse dado o spray ao mesmo tempo que ele... Nossa, mano. Já era os dois. Mano, virou multiplayer esse jogo. Não tem como. É, morreu. Morreu pro mesmo cara os dois. Foi O-H-N-N-N-Pen. Ah, ele tem Gulag ainda. O Brunóide era o colega do Rabon. Beleza, ele ainda tem Gulag. Então pronto, rapaziada. É isso que eu tô falando pra vocês. Dudu, os caras são muito mais grudadinhos. Então tu vê aí, por exemplo, que eles dois estavam juntinhos ali na loja. Os dois morreram juntos, né? Se eles tivessem, por exemplo, um pouco mais splitados ali. E uma pessoa prestando total atenção no minimapa. Talvez eles não tivessem sido pegos de surpresa, assim. Por esses dois caras aí que chegaram depois. Mas vamos ver aí se ele vence esse Gulag e volta pra gameplay. Enquanto isso, falar pra vocês que... Eu fiz um post na aba de comunidade do YouTube. Falando que... Falando que o Snyder Cut nem é tudo isso, mano. Rapaziada, eu falei brincando. Os caras me xingaram pra caramba, velho. Mas beleza. Ó, o filme é bom. Eu só falei que não é tudo isso. Mas é bom. E os caras me dizendo... Você não é fã? Você não é fã? Mano, como assim? Como é que eu não sou fã, velho? Eu acompanho a animação da Liga da Justiça e esses quadrinhos aí de criança, mano. Nossa! Mas foi muito rápido, mano. Não teve nem como reagir, velho. Eu queria ver esse aqui, o Khan. E o cara é BR, ó. Rick BR. Matou o Brunóide aí. Então vamos ver o Rick BR jogando. Tá voltando. O colega dele tá morto, né? Quer dizer, na verdade, tem chance de não ser... Não, tem BR escrito. É porque... Ou é de Battle Royale? Deixem nos comentários. Vocês acham que esse BR é de Brasileiro ou de Battle Royale? Enfim. Vamos ver onde ele vai cair. Bom, ele decidiu não cair na caixa. O que é comum. Porque vocês sabem que na caixa normalmente tem um time marcando. Sempre tem algum time marcando a caixa. Então você pode cair lá e se arriscar e não dar nenhum problema. Mas normalmente é mais safe você cair num contrato e reiniciar a partida, por assim dizer, né? Ele tá com uma kill, o que significa das duas uma. Ou ele evitou confrontos o tempo inteiro. Na verdade só significa isso. Que ele evitou confrontos o tempo inteiro. Beleza. Já vai passar a placa. Conseguiu o contrato. Tá baixado. Uma coisa boa que ele fez aí é andar com cautela depois que ele caiu do PQD. Porque o PQD, vocês sabem que o narrador avisa quando o PQD cai. E quando o PQD cai e o narrador avisa, significa que ele tá dentro de 70 metros mais ou menos de você. Então ele tá muito próximo. Então, se um cara escuta o PQD caindo, ele vai furioso te procurar. E se ele ver pelo menos a fumacinha do seu PQD e aonde você caiu, ele vai atrás de você. Então, normalmente, é muito importante que você, quando cai do PQD, dê uma mirada em volta, dê uma marcada. Porque você pode dar a sorte de pegar os caras com a calça arriada, correndo ali pra te matar. Porque, sei lá, eu já matei muito cara assim. O cara acha que, ah, mano, o cara acabou de cair e ele não tem nada. Aí você pega uma arma e fica ali mirado. Quando o cara passa, você mata ele. O tempo de reação dele vai lá pra baixo porque ele não tava realmente esperando aquilo. Ele te subestimou. Bom, enfim, ele já tá com dinheiro pra reçar o amigo dele. Deu uma olhadinha em volta. Reçou o amigo dele. Reçou rápido. Reçou rápido. Pegou o carro, vai completar o contrato, se pá. Tá de Rose. Cara, eu acho que Duo é o modo que eu mais vejo Roses. Como eu já falei no começo do vídeo, Duo é o modo que eu mais vejo Roses, mano. De todos. Não tem como. É muita Rose. Beleza. Vamos lá, Ricky. Ricky BR. Mochilão. Dropou as placas. Vai marcar... Vai marcar pro amigo dele. É, marcou ali as placas pro amigo dele. Cara, Duo demora mais que solo se pá, hein, rapaziada. Porque a gente vê, ó. Tem 39 pessoas vivas e a gente tá onde ali? Na terceira safe ainda. Tá indo pra quarta safe, né. Ele vai pegar esse caminhão. Provavelmente marcou o caminhão. O caminhão é muito forte no Dulls também, né. Não, não pegou o caminhão. Só lutear mesmo. A essa altura do campeonato, você tá sem sua classe no Warzone, é muito difícil. Você fica numa situação muito ruim, mano. Normalmente, o que pode ser bom é você parar no lugar onde tá tendo treta. Ó, já tomou tiro das costas e foi de lá, mano. Não, não faz isso. Hum. Péssima ideia, amigo. Péssima ideia. O cara tá com a faca e do chão. Ele não vai conseguir trocar com um cara de loadout a 70 metros de distância, véi. A não ser que ele use algum programa, um macro, um aimbot, alguma coisa. Mas se ele for legítimo, ele não consegue. Então, olha. Já deu uns tiros ali, deu uma pinada. Viu que não deu certo. Pegou o caminhão e tá indo pra uma posição mais safe. Então, ele jogou certo aí. Pelo menos isso ele fez certo. Tá marcando a caixa. Agora, tão indo os dois de caminhão na caixa. O que é mais tranquilo pra eles. Né. O colega dele tá deitado na caçamba do caminhão. O ruim de você pegar caminhão em trio, squad, duo, é porque normalmente a única pessoa que tá segura no caminhão é o motorista. Os outros podem tomar muito fácil, assim, na caçamba, entendeu? Você tá abaixado ali, mas, tipo, o cara tem uma visão muito clara de você e a sua movimentação é muito previsível no caminhão. O caminhão tá indo numa constante, numa reta, né? Então, tipo, quando você tá a pé, ó, acharam o loadout no chão. Isso é um perigo, tá? É bom, mas também é um perigo. Significa que tem gente aí perto. Hum. Tá esperando o colega se pá. Mano, tá muito parado. É tão fácil de tomar um tiro de sniper do jeito que ele tá aí? Tão fácil. Tá, vamos dar uma olhada no colega dele. Ver se o colega dele tem mais kills ou algo do tipo. Tá carregando. Foi, é o Welder. Bom, o Welder, brasileiro. É, são brasileiros os dois. Duas kills. Tem o L em cima dele aí. Tá com aquela classe ali do chão. De FAAC. Agora, o que a gente tem que ver é se ele tá usando uma sniper de secundária, tá? Isso é, é bem importante. Porque no caso do Duos, uma pessoa estar de sniper é muito forte. Muito forte mesmo. Não pela questão de acertar os tiros em si, mas pelo reconhecimento da área em volta. Sempre bom no time ter um cara de sniper pra ele ficar mirando, né? A 100, 200 metros de distância e ter uma visão limpa e ir marcando os caras. Se você não quiser fazer isso com um sniper, você pode fazer isso com um binóculo também. Você pode botar um binóculo nas classes e aí você faz isso. Quem faz muito isso é o Funk Black Cat, por exemplo. Foram pra Bonney. Marcaram um cara em loja. O ruim dessa safe que eles estão é porque o meio da safe é aberto, ó. Então se a safe fechar, tipo, pra cá, por exemplo, vai ser complicado. Todo mundo vai sair. Uma pessoa da estrada, o pessoal de trem, vai vir o pessoal de Bonney, vai vir o pessoal daqui, vai vir o pessoal daqui dos prédios gêmeos. Enfim. O colega dele já foi ali. Morreu. Agora fica uma situação extremamente ruim, porque os caras vão rushar ali no amigo dele, ó. Rushou e agora ele tá 1v2. Rasgou os dois. Caraca, velho. Isso é muito bugado, mano. O cara tirou aleatório e... Cara, ele realmente ficou segurando o pre-fire ali 100% do tempo, velho. Isso pode dar bom, mano. Mas isso pode dar muito ruim, porque você vai lidar, você vai apostar na sua sorte, tá ligado? Na sorte de que o cara vai botar a cara ali. Se o cara for um cara muito bom, ele não vai botar a cara até você parar de atirar. Não adianta. Você pode mandar o pre-fire e gastar sua munição inteira, que ele não vai parar de atirar. Alguns jogadores mais ansiosos vão botar a cara e vão tomar pro pre-fire sim, mas não é todo mundo. Enfim, mais uma dupla aí. Pelo menos um deles não está de hose, né? Vamos ver aqui como é o amigo dele. Duas kills. Andando, marcando. Ah, sim. Esses aí vão marcar cada pequena esquina que eles forem andar. Estão andando agachados, pra não fazer barulho. Isso é bem ruim, mano. Isso é bem ruim, mano. Porque enquanto um está andando agachado, o outro está andando em pé. Aí um anda agachado, o outro em pé, tá ligado? Tipo, pode dar bom. Pode dar bom, mas sinceramente... Sinceramente é muito fácil de acertar a cara andando agachado, velho. Muito fácil, tá ligado? Você não escuta os passos do cara, beleza. Mas se você vê o cara andando agachado, fica muito fácil de acertar ele. Porque ele vai estar andando muito lentamente. Marcou a loja, ó. Agora correram. Do que adiantava estar andando agachado aquele tempo todo? Ainda estão agachados, não querem fazer barulho. Puxa sensor de pulsação. Não tem ninguém aí do lado deles. Ninguém. Tá, vou mudar pro amigo dele. Porque esse aí tá dando uns joinha, uns negocinho. Tá tipo, vendo que alguém tá expectando. Não deve estar querendo zoar os caras que eles mataram, né? Deve achar que é os caras que eles mataram que estão olhando ali. Então, vamos lá. Caiu outra caixa aí. Cara, olha... Não, não... Gente, não façam isso. Não façam isso, tá? Não fiquem desse jeito aí agachados. Porque, mano, é muito fácil matar um cara assim, velho. Muito fácil. O personagem... O boneco tá muito lento, tá ligado? Fora que ele tá no aberto. Então, não tem porquê ele tentar suprimir o som dos passos. Entendeu? Não tem porquê. Mas, enfim, vamos lá. Tá de handset. Tão indo na caçada. Vamos ver como é que eles vão se aproximar dessa caçada. Isso vai ser interessante. O colega dele tá na caçamba atrás. Vão direto na caixa, foi a impressão minha. Eles vão pra safe. Aparentemente, eles pegaram caçada só mesmo pra espotar os inimigos. Porque ir caçar lá, eu acho que eles não vão, não. Tão correndo pra fora da safe? Tá, eles estão claramente meio desentrosados ali. Deram uma volta por trem, o que é uma decisão horrível. Porque trem tem aqueles prédios ali altos, onde eles podiam ter tomado lá de cima. Principalmente o cara que tava na caçamba, mano. Se o cara tivesse ali em cima de trem, marcando eles aí, passando com o caminhão, eles tinham sido rasgados, mano. Pelo menos o cara da caçamba tinha sido rasgado. Beleza, vamos ver. Tá marcando aí. Vamos ficar marcando abaixados aí, né. Provavelmente vão junto com a safe. Se eu fosse esse cara, eu não ficava aí em cima do caminhão. Eu dava uma andadinha um pouco pra longe do caminhão, não muito longe. Eles pegariam a couve em alguma dessas árvores. Aparentemente, eles não vão mais querer chamar atenção com o caminhão. A gente tem que elaborar aqui, rapaziada, um padrão de tipo de jogador. Quando a gente vê um cara jogando, a gente meio que já imagina como é que eles vão agir. Às vezes eles surpreendem, mas normalmente tem um padrão de jogador. Esses dois parecem ser o tipo que vão junto com a borda da safe. Eles realmente querem ir junto com a borda da safe. E provavelmente na última hora vão pegar o caminhão porque tá com trofe. Então isso gera muita confiança pra eles. Não é uma estratégia ruim. Se você quiser simplesmente sobreviver, não é uma estratégia ruim isso aí que eles estão fazendo. Tá? Eles estão basicamente buscando ficar fora de confrontos. De tiroteios. Já marcou o inimigo ali. Marcaram ali. O cara vai entrar no caminhão. O colega dele tá atirando no cara lá. O cara já deu pra ver ali. O maluco tá atrás da garagem. Talvez ele tente flanquear com esse caminhão aí indo pela direita. Então dentro da safe. Vai pegar a cover no próprio caminhão. É. Tomou das costas. Olha só. Derrubou um lá. Beleza. Pelo menos a mira dele é boa. A mira dele é boa. Matou os dois. Agora ficou solo. Olha o caminhão descendo bem lentamente, ó. Escorregando. Jogou uma C4 no caminhão. Caso alguém queira ir lá pegar o caminhão, ele vai explodir o caminhão. Tem quatro times vivos, né? Incluindo o dele. Quatro caras vivos. Já tá na safe. Ele não tem concussão. Tomou das costas. Morreu. Já era. Morreu pro zero. Zero. Vixe, eles já sabem onde o último tá. E o cara tá sozinho. Tá morto. Ok. É, isso é Duz, né, mano? Duz. BR. Eu acho que esse nem foi dos mais tryhards que eu já vi. Nem foi dos lobbies mais tryhards que eu já vi na Duz. Eu já vi alguns bem piores do que esse, né? Mas é isso, mano. Eu acho que nesse vídeo deu pra gente esclarecer muita informação. Principalmente naquela parte de estratégia que eu falei pra vocês. De time, né? Dos entres, suportes e flanqueadores. Eu espero que vocês tenham aprendido muito nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Um abraço pra todos vocês. Tô de melhor sempre. É isso, então. Valeu, falou e até. Tchau, tchau.